Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio da nossa série Ronde to Commander E vamos ver nossas classes aqui né Lask Semana passada a gente jogou com SSMG e com a outra lá que eu não esqueci o nome agora Vou jogar de SM1 hoje Lask Deixa eu ver um negócio aqui Acho que tá bom velho, acho que era isso aí Então vou procurar a partida aqui gurizada E assim que começar eu volto beleza? Falou Voltamos aqui gurizada no mapa Terrace Eu acho que a partida vai ter em andamento Deve estar no finalzinho Vamos ver como é que vai estar aí cara Ai carai vai ser duas gameplays hoje gurizada Eu vou começar a trazer duas gameplays sempre a pedido de vocês aí Mas deixem o seu like né cara Porque vai dar mais trabalho para fazer os vídeos aí cara Se começar a gameplay aqui nós vamos jogar né Lask Opa peguei a classe errada É a partida tá no finalzinho já Vamos ver se dá para matar alguém Boa matamos o primeiro aqui Vamos ver se dá para ganhar Olha o cara aqui Mata ele lá filho Mata ele Caralho o cara matou dois Vamos tentar ganhar para aumentar nosso cadeiro de vitória Bora lá Bora lá Bora lá Agora estou de AC1000 Tem o AV pronado no ar para nós aí Boa double kill Opa O cara aqui morreu Calma Vamos ganhar Vamos ganhar Quem que está tirando de nós É atrás parceiro Roubaram o nosso kill Calma Vamos ganhar Estamos ganhando já Esse Wavy salvou a nossa gameplay hein Lask Caralho o cara veio nas costas e matou nós Bora lá Vamos lá Tem o cara aqui Matei Parece que o lag está bem pouco Aí que eu dou valor cara Falta pouco Olha o cara aqui Nossa senhora Caralho 7 barra 3 Calma 2 kill Keep fire E a gente ganhou moleque Entrei em uma partida em andamento O time ajudou nós aí Enquanto que eu fiquei Deixa eu dar uma olhada 7 barra 3 Gameplay está 4 barras Aí sim galera Vou dar um corte no vídeo Quando estiver começando a segunda partida aqui Eu volto beleza Vou ficar na mesma sala Tomara que os cara não saia né véi Então aguardem aí Voltamos aqui gurizada No mapa come back Para a nossa segunda partida Essa aqui vai estar no começo Alguns caras saíram da party Mas ficou basicamente os mesmos E eu sempre entro um ano antes né cara Essa SM1 aqui é muito boa de jogar Ainda mais com pente estendido Ela fica com 67 balas Fica muito bom Eu acho que está todo mundo mutado Só que demora pra caralho Pra começar moleque Aí agora que os caras começaram a entrar Tem argentino no nosso time aqui Tá todo mundo mutado Agora que começou a contar véi Galera dê nos comentários É só pra mim que acontece isso véi Eu sempre entro um dia antes de começar a partida Cê é louco cachoeira Bora lá Bora lá Esse mapa aqui eu gosto Double XP Vamos tentar arregaçar os caras aqui moleque Opa Cadê os caras Tô ligado que tem cara aqui Ó o cara aqui Já foi o primeiro pro saco Opa Eita caralho Me travei ali Tem cara aqui Boa matei Bora lá Bora lá Tem cara vindo daqui moleque Calma Eita Ai caralho O cara veio nas costas Vamos lá time Pula Boa Tem um aqui embaixo Matei Acou não cachorro Ó o cara aqui Suplimento Matei Nossa Quase que eu morro Por milagre Não tá lagando a conexão Aí sim Tem cara aqui embaixo Mataram A espalda deles tá pra cá Ó Ó o cara ali Matei Boa Vamos tentar pegar nosso streak Falta 200 pontos Calma Calma Vamos ver se tem vagabundo pra cá Opa Vi cara atirando daqui A espalda deles tá pra cá moleque Vamos ver se a gente pega vagabundo aqui Tem um cara aqui Matei Boa Calma Falta 100 pontos 100 pontos A espalda deles tá pra cá agora Tem cara aqui ó Vou ter que matar um só Não posso morrer Ó o cara lá Mata ele cara Mata Boa System Rectão atrás de mim Sai 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 Nossa Nossa Calma Calma Deixa eu soltar meu negocinho aqui Eu não sei como é que solta esse negócio nesse mapa Tem cara em cima de mim Véi Eu tenho que ficar por aqui pra esse troço não cair em cima de mim Ó o cara aqui Desculpa pela camperagem gurizada Mas Não podia perder meu streak Agora vamos embora Ó o cara aqui Matei Peguei um impiedoso Ó o cara lá Mata Não moleque Não é assim cara Pelo menos a gente morreu A gente já consegue pegar outro Vamos ver se dá pra nós se arregaçar nessa daqui Esses caras vão vindo aqui ó Opa É pra eles vindo aqui ó É pra eles vindo aqui Vamos lá Redbird Mata alguém aí cara Ih já destruíram velho Redbird não matou nada hoje Olha o lag moleque Morre Ih caralho Começou a lagar de monstro ali agora Vamos lá Nosso time tá ganhando Segundo a gameplay O time tá ajudando Aí sim que eu dou valor Lesk Eu tô jogando aqui gurizada Acabei de fazer a atualização que saiu essa semana E pro Playstation 3 Eu acabei de atualizar Eita porra E não tinha jogado Ainda pra testar Conexão tá Não sei se tá melhor né cara Eu tô sem lag mano Não sei se tá melhorou um pouco Vai saber só a impressão Porque normalmente Eita caralho Assistência Ai mata não Mataram Boa Tem cara lá Ô cara lá Morre Essa SM1 é monstra Cara É monstra Eles deixaram ela melhor ainda Depois dos Dos buff Ó o cara aqui Caralho Não matei Nossa Velho Eu fui muito burro agora Mereci morri Tô Ao menos eu peguei meus streak né Tem cara aqui dentro Eu vi um cara pulando aqui na frente Tá lá em cima Tá lá em cima Tem que chegar mais perto A SM1 é muito boa Mas ela peca um pouco pra longe Pelo menos Eu Acho né Tem cara pra cá Bom gurizada Gameplay tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Se eram desse vídeo aqui Cara Peguei meus streak Matei aquele cara ali Eles vão nascer daqui ó É pra eles terem nascido aqui na frente Cadê eles Cadê eles O time ajudou Hoje aí sim Esse dois Pro nosso time aí Cara Eita Matei mais um Opa Epa Nossa Morri Caralho Eu só não sei Por que que não tá aparecendo O meu nome lá Antes ficava com o meu nome Diferente ali Não consigo ver Quanto que eu fiquei direito Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui pra abrir Nosso supply drops O time ajudou S2 aí Acho que era os garas gringos Que estavam no meu time aí Herman Trofescos Trebax Deve ser gringo esses negócios aí Sei lá Qual é que é Valeu aí Time S2 23 3 Barra 7 Foi uma gameplay excelente Mas tá bom né Cara Nossa o cara ficou 015 Lá do outro time Puta Merda Ah e era aquele cara Que tava parado Eu acho Ah Passamos um level 31 Vamos voltar aqui Pra abrir o supply drops Só que o meu play Tá travando Monstruoso Vamos lá Vamos abrir aqui Nossa Esse gorrinho aqui É muito feio Puta Merda Elite Elite E Vem um óculos E uma camisa Vamos meter aquele óculos ali Pra ver como é que fica Deixa eu ver aqui Ah Como é que faz Personalização Faz tanto tempo que eu não jogo Que eu nem me lembro Capacete Eu tenho que tirar o capacete aqui Ou vou meter aqui Vamos meter esse gorrinho feio Pra porra aqui ó E vou meter aquele óculos agora Ah Ah Garoto Deixa eu ver a camiseta Que tinha liberado aqui Aí Golizada Então era isso Vou me despedindo por aqui Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho Se meu cadeia de vitória aumentou 94 É só nós jogar uma partida Que o time ajuda Que vai aumentando Tava 70 e poucos Acho que eu tinha visto antes Cadê de 1,98 Tá mais ou menos Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Obrigado.